Os três candidatos a prefeito em Araguari votaram pela manhã. Marcos Coelho, do PMDB, atual prefeito, foi o primeiro a cumprir o compromisso. Ele votou no Colégio Polivalente, no bairro Industrial. O candidato do PP, o vereador Raul Belém Filho, votou na Escola Estadual Costa Sena, que fica no bairro Santa Terezinha. No finalzinho da manhã, Serginho de Jesus, candidato do PSTU, votou na Escola Estadual Paz de Almeida, no bairro Bosque. Depois de cumprirem os compromissos com a votação, os três candidatos fizeram corpo a corpo com eleitores em várias sessões da cidade.